Olá, pessoal! Eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo nós vamos fazer mais um convite virtual, dessa vez no tema Batman. Aqui no canal temos uma playlist só com tutoriais de convites. O link dessa playlist está na descrição desse vídeo. Caso você não encontre o seu tema desejado, deixa aqui nos comentários que eu incluo na lista de pedidos, tá bom? Então vamos começar o tutorial desse convite que fica muito bonito e é muito fácil de fazer. Você pode fazer esse convite usando apenas o seu celular através do aplicativo Canva. Vamos começar! Aqui eu abri o aplicativo, temos as opções aqui. Vamos ficar com a opção Story do Instagram, porque dessa forma ele fica num formato muito bom para você enviar pelo WhatsApp. Aqui vamos abaixar essa telinha de templates e essa é a área onde nós vamos trabalhar o nosso convite. Vamos então clicar na área do convite e aqui em cor nós vamos pintar de preto. Muito bem! Agora eu vou clicar fora, que é para aparecer essas outras opções aqui embaixo. Nós vamos começar fazendo o fundo e vamos usar alguns elementos que não estão disponíveis no Canva, mas não se preocupe. Quem já está acostumado a assistir os meus vídeos de convite sabe que eu sempre disponibilizo o material usado no convite. Você pode pegar no meu canal do Telegram e se você não tem Telegram, é só me chamar no direct do Instagram que eu envio para você, tá bom? Os links do meu canal do Telegram e do meu perfil do Instagram para você me chamar no direct estão na descrição desse vídeo. E vamos então até a galeria para pegar o primeiro elemento que não está disponível no Canva, mas como eu falei eu vou disponibilizar e ele está salvo no dispositivo. Esse é o elemento, vamos trazer aqui para cima e vamos ajustar até encostar nas laterais. Ele não vai pegar o fundo todo, mas é assim mesmo. E nós ainda vamos cortar mais um pedaço dessa foto. Olha, vamos pegar no tracinho aqui embaixo e vamos cortar. Aqui está bom. Agora vamos clicar fora para aparecer as outras opções e vamos vir em elementos. E aqui em formas nós vamos pegar esse primeiro quadrado. Geralmente ele está visível aqui, é logo primeiro, mas se não tiver, é só você clicar em ver tudo que ele vai aparecer, tá bom? Prontinho. Agora nós vamos ajustar dessa forma. Encostar aqui em cima da foto e diminuir um pouco. Ó, ele vai ficar desse jeito. E agora com ele selecionado, nós vamos mudar a cor. Vamos vir em cor e vamos deixar nessa cor, nesse tom de amarelo, eu vou mostrar o código dessa cor. Esse é o código. Dá um print na tela ou então pause para você anotar esse código. E o que você vai fazer? Você vai vir nessa opção aqui e aqui nessa parte você vai colocar esse código e vai ter o amarelo exatamente igual a esse, tá bom? Então vamos pegar mais um elemento que não está no Canva e que eu vou disponibilizar para você. Vamos então até a galeria para pegar mais esse elemento. Pronto é esse aqui, eu vou diminuir um pouquinho e vou deixar ele aqui bem no centro, olha, o Canva avisa quando está no centro. E no meio aqui da linha também, ó, a linha rosa avisando, olha. Muito bem. Agora vamos começar a colocar o texto com as informações do nosso convite. Vamos vir em texto, se não estiver aparecendo a opção texto é porque alguma coisa no convite está selecionada. Aí a gente clica fora e teremos essas opções, inclusive a opção texto. Inserir um título e vamos então colocar o nome do aniversariante. Aqui eu vou colocar em caixa alta. E com o texto selecionado eu vou vir aqui em cor e vou pintar de branco. E com o texto selecionado também vamos vir em fonte para escolher uma fonte para esse texto. Vamos vir nessa setinha aqui do lado para aparecer as opções de fonte? O Canva oferece muitas fontes gratuitas. Eu escolhi essa fonte aqui para o nome. Dá um print na tela ou dá um pause para você anotar. Eu vou posicionar o nome aqui. Agora eu vou duplicar. Vamos duplicando que é para a gente não precisar ir em texto toda hora. E vamos colocar a idade. Vamos vir em editar. Você vai colocar a idade do aniversariante. Eu vou posicionar aqui. E já para o restante do convite eu vou colocar uma outra fonte. Você pode manter a mesma se quiser. Eu vou colocar essa fonte aqui. Olha. Dá um print ou um pause para anotar. Vamos duplicar. Editar. Vou diminuir aqui só um pouquinho. Muito bem. Agora vamos clicar fora. Vamos vir em elementos. E em linhas e formas vamos pegar essa linha aqui. Olha. Se ela não aparecer a gente vem ver tudo. Geralmente é a primeira linha. Uma linha comum. Aqui eu vou diminuir. E vou trazer ela para cá. Olha. Vou colocar aqui. Entre o nome e a idade. Olha. Dessa forma. No meu caso ela já veio branquinha. Mas se não vier para você. Você seleciona ela. E vem aqui. Olha. Em cor da linha. Para botar ela branca. Tá bom? Agora eu vou duplicar aqui a idade. O texto da idade. Editar. E eu vou colocar uma frase. Você pode colocar essa mesma frase. Ou alguma outra de sua preferência. Vou diminuir. E eu quero todas as palavras da frase na mesma linha. Então o que eu vou fazer? Vou vir no tracinho aqui do lado. E puxar. Pronto. Diminuir mais um pouco. E eu vou trocar a cor dessa frase. Eu vou deixar no mesmo tom de amarelo. Que a gente fez aqui essa faixa. Para separar a foto do texto do convite. Agora vamos duplicar aqui a idade mais uma vez. E vamos começar a colocar a data. Vamos começar a editar. Coloquei aqui o dia da semana. Vou diminuir um pouco. Agora vamos duplicar. Editar. Vamos colocar a data. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Você vai colocar a data do seu evento. Vou aumentar um pouquinho. E vou também mudar a cor. Vou deixar amarelinho também. Agora vamos colocar o horário. Eu vou duplicar aqui o sábado. Trazer para cá na mesma direção. Olha, o Canva avisa quando está na mesma direção. Editar. E vamos colocar o horário. Duplicar. Editar. Você vai colocar o horário do seu evento. Agora vamos voltar lá em elementos. Formas. Ver tudo. E nós vamos pegar essa linha tracejada. Eu vou diminuir. Trazer para cá. E vou girar. É aqui que a gente vem para girar um elemento no Canva. Para quem tem dúvida. Está vendo as duas setinhas aqui formando um círculo? É aqui que a gente clica para girar um elemento. Está bom? Eu subi mais um pouquinho. E pronto. Deixei entre o dia e o horário. Agora eu vou vir em cor da linha. Porque eu quero essa linha amarelinha também. Agora vamos colocar o local do evento. Vamos duplicar. Duplicar. Alguma coisa aqui. Editar. E você vai colocar o local do seu evento. Aqui eu quero tudo na mesma linha. Então eu vou puxar aqui. Eu já mostrei como faz. Duplicar. Editar. E vamos colocar o endereço. Lembrando que aqui é tudo fictício. Você vai fazer de acordo com as informações do seu evento. Agora com o texto selecionado. Eu vou vir aqui em formato. E vou marcar essa opção aqui. Vou diminuir. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui o local. Posicionar ele aqui. Embaixo do local. Dependendo da fonte que você escolher. Pode ser que fique muito espaço entre uma linha e outra. Caso o endereço fique em duas linhas. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui com o texto selecionado. Está bom? Em espaçamento. E você pode diminuir o espaço entre as linhas. Ó. Espaçamento entre linhas. Você vem aqui e diminui. Está bom? E eu vou também trocar a cor do endereço. Vou deixar amarelinho também. O convite já está muito bonito. Mas eu quero dar um toque a mais. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em elementos. Lembrando que temos que clicar fora. Para aparecer a opção elementos. E na parte de busca. Vamos pesquisar exatamente como está aparecendo aí para você. Elementos gráficos. Ver tudo. E vamos pegar essa opção aqui que é gratuita. Vou mudar a cor. Opa. Vou deixar amarelo. Vou aumentar. E com o elemento selecionado. Aqui embaixo eu vou arrastar. Até aparecer. Essa opção aqui. Transparência. Eu vou aplicar uma transparência. Assim está bom. E vou posicionar aqui. Olha. E com o elemento selecionado. Vamos vir aqui embaixo. Em posição. E vamos jogar para trás. Eu vou duplicar. Eu vou colocar mais um aqui. Para trás. Duplicar. Deixei esse mais aqui. Para trás. E você vai posicionar como você quiser. Tá bom? Vai jogando ele para trás de tudo. Porque isso aqui é para dar um toque a mais. Está vendo como faz toda a diferença? E agora é hora de dar aquela última olhadinha. Ver o que precisa aumentar, diminuir. Reposicionar. E olha aqui. Eu já fiz todos os ajustes finais. E olha como ficou lindo o nosso convite. Nem parece que é tão fácil de fazer. Não é verdade? E eu fiz também esses outros. É o mesmo convite. O mesmo passo a passo. O que mudou foi a foto do fundo. Aquela que a gente deixa aqui em cima. Olha. Eu vou disponibilizar também para você. Essas outras fotos. Olha. Esse aqui também ficou muito bonito. Pode ver aqui embaixo. É o mesmo convite. Só a foto que mudou. Eu vou disponibilizar as quatro fotos para você. E você faz o convite de qualquer achar mais bonita. Tá bom? E não esquece de deixar o like nesse vídeo. Quem está chegando agora. Saiba que é muito bom ter você aqui no canal. Não deixe de se inscrever. E ativar o sininho na opção todas. Porque assim você não perde nenhum vídeo postado aqui. Tá bom? E eu te convido também a me seguir nas outras redes sociais. E conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Todas as links estão na descrição desse vídeo. Eu vou deixar também na descrição os links para você conhecer os meus produtos. Eu tenho produtos que vão te ajudar a ter um feed perfeito. A criar stories incríveis. E dar aquela turbinada no seu Canva gratuito. E também tenho produtos que vão te ajudar a transformar suas fotos com apenas um clique. Então confere lá. E antes de encerrar. Eu vou te mostrar como fazer para salvar um convite aqui no Canva. Tá vendo as duas setinhas aqui em cima? Então nessa setinha apontada para baixo. Ele já vai ser salvo no seu dispositivo em PNG. Já nessa setinha apontada para cima. Nós teremos algumas opções. Se você clicar em baixar. Poderá aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu trabalho. Mas o recomendado é mesmo o PNG. Já que esses convites geralmente são enviados pelas redes sociais. Mas se você quiser imprimir e entregar pessoalmente aos seus convidados. Então o recomendado é o PDF para impressão. Então é isso pessoal. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que aproveitem bastante mais esse conteúdo daqui do canal. Fiquem com Deus. E nos vemos nos próximos vídeos.